Um beijo no coração do povo do Norte e do Nordeste. A gente faz aqui esse trabalho de interatividade, mas a gente se condói com a dor de vocês também. E a gente está passando apuros também aqui por falta de chuva. É que Deus possa abençoar o nosso Norte e o nosso Nordeste. Vem comigo aqui. As ações de combate aos incêndios são realizadas pelo Corpo de Bombeiros na região. Então, setembro começou sem previsão de chuva e, aliado à onda de calor, a possibilidade de ocorrências pode aumentar. O capitão Flávio Mota, ele... Flávio Mota? O Flavinho é capitão? É outro Flávio. Ah, é o capitão mesmo. O capitão Flávio Mota, ele deu dicas para a população em um vídeo aqui nas redes sociais. Não, achei que fosse o nosso Flávio aqui, desculpa. Põe ele para falar aí. Para essa semana, temos uma previsão de uma onda de calor que vai atingir a nossa região. Dessa forma, nós teremos altas temperaturas, baixa umidade do ar e fortes ventos. Condições que elevam e potencializam as ocorrências de incêndios florestais na nossa região. As pessoas que avistarem pessoas em atitude suspeita, acionem a Polícia Militar, acionem o Corpo de Bombeiros, para que a gente possa identificar essas pessoas e coibir essa ação que tanto prejudica a qualidade do ar, o meio ambiente e a saúde das pessoas.